Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos pra mais um vídeo e vamos falar nele sobre Antônio Peralta o presidente do conselho de beneméritos do Vasco da Gama que ontem retirou momentaneamente a sua ação que penhorava 2,5 milhões do Vasco da Gama, acredito que com essa crise financeira do clube a consciência pelo menos pesou e ele aí por enquanto não quer os 2,5 milhões, iremos falar sobre tudo que está acontecendo com relação a isso também protestos ali de sócios com relação a sede do Calabouço que está momentaneamente fechada a direção está sendo cobrada ali com relação a esse fechamento sem lógica nenhuma da sede do Calabouço no Vasco da Gama e também saída de Leandro Castan agora e de Martim Benítez que está a um passo em detalhes ali de ser anunciado oficialmente como reforço do São Paulo e muito provavelmente um dos novos 3 reforços do Vasco da Gama irão ser anunciados oficialmente hoje como novo reforço do Gigante da Colina então torcedor se você quer ficar por dentro de todas as notícias do nosso Clube do Coração não percam o vídeo de hoje, fiquem ligados é claro no canal do Gigante então vamos que vamos rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes rapidinho vou pedir para você torcedor Vasco que está chegando aqui nesse vídeo pela primeira vez está chegando no canal e ainda não é inscrito para se inscrever aqui embaixo, ativar aí o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você e também te pedir o seu like e o seu comentário com relação a esse atual momento do Gigante da Colina eu estou respondendo todo mundo nos comentários, então já deixa aqui para que eu possa responder e saber a sua opinião como torcedor vascaíno com relação a esse atual momento do nosso Clube do Coração mas vamos lá né rapaziada, sem muita enrolação vamos falar de Vasco da Gama e começar aqui falando sobre jogadores de saída temos aí a notícia que o Martim Mendes está a detalhes de ser anunciado oficialmente como novo reforço do São Paulo e já já iremos falar sobre isso, trazer detalhes dessa negociação mas antes eu quero falar sobre Leandro Castan um jogador que veio sim muito mal na última temporada jogando com a camisa do Vasco da Gama atuações horrorosas ao longo do Campeonato Brasileiro foi uma das piores temporadas do jogador vestindo a camisa do Vasco e quem sabe até mesmo da sua carreira né rapaziada e tivemos a notícia que ontem o Leandro Castan recebeu a proposta do Ceará o Ceará Clube atualmente de Série A do Campeonato Brasileiro fez uma proposta pelo Leandro Castan o Leandro Castan está muito dividido com relação ao que irá fazer no futuro ele atualmente quer ficar no Vasco quer trabalhar ali para reestruturar o clube subir, ter ali novamente seu acesso à primeira divisão junto com o Vasco porém ele sabe que o torcedor não quer que ele permaneça no Vasco então ele está muito dividido ainda com relação a isso recebeu a proposta, gostou da proposta ali feita pelo Ceará porém o Vasco nem o jogador se manifestaram oficialmente ainda com relação a isso mais detalhes teremos em breve mas por enquanto nada além de sondagens e nada além também de inícios de negociação Ceará enviou sim uma proposta ao Castan mas por enquanto nem o jogador se posicionou nem ali o Vasco da Gama com relação a possível negociação mas enquanto o Castan ainda está nesse vai ou fica o Martim Benítez já fechou e já ali praticamente oficializou o seu futuro né rapaziada o Martim Benítez já está inclusive no São Paulo amanhã ele irá realizar em definitivo os exames médicos já no Clube Paulista e dali mesmo caso esteja tudo certo irá assinar o seu contrato com o São Paulo até o final desse ano e por conta disso né por conta do Benítez não ser mais jogador do Vasco já que ele tinha contrato com o Vasco até o meio do ano o Vasco ele vai receber 2 milhões de reais do São Paulo e também irá receber o Paulinho Boia um atacante das bases do Tricolor irá ficar até o final do ano com o Vasco sem direito algum de compra é um bom jogador um jogador que vinha jogando muito bem no São Paulo não era titular mas quando era necessário ser utilizado conseguia fazer boas atuações então ele vem jogar no Vasco até o final do ano e o Benítez vai e além do Martim Benítez o Vasco também irá além do Paulinho Boia receber 2 milhões de reais na minha opinião uma excelente negociação porque definitivamente ter o Benítez jogando com as camisas do Vasco sem ter vontade de jogar era uma situação muito complicada uma situação muito difícil então definitivamente vai com Deus já que não quer jogar com a camisa do Vasco não quer jogar uma Série B com o Vasco da Gama a gente também não te quer aqui então Benítez Zino e Paulinho Boia vindo jogar com a camisa do Vasco muito aí provavelmente que hoje teremos ali oficializada a negociação e a contratação do Paulinho Boia além dele temos aí notícias que outros jogadores irão pintar no Vasco da Gama sendo eles ali onde eu já falei em outros vídeos o Morato e aí também o Chico um jogador que vinha sendo sondado pela diretoria Cruz Maltino o próprio empresário confirmou que teve recebeu ligações ali do Vasco da Gama e tivemos a notícia depois né tudo mostrava que a negociação tinha dado uma esfriada mas muito pelo contrário o Chico que atualmente está sem clube está também muito próximo de fechar com o Vasco da Gama aí para essa próxima temporada as negociações estão ali por detalhes para ser de fato concretizada e segundo aí as fontes que eu apurei o Marcelo Cabo foi um dos principais pivôs e principais aí pilares para essa negociação acontecer e também ser oficializado o Chico muito perto nesse atual momento ele se encontra ainda em São Paulo em sua casa aguardando ali a confirmação dessa negociação mas muito provavelmente que até mesmo por conta de ser um jogador barato que está sem clube foi bem com a camisa do Atlético Goaniense e foi jogador do Marcelo Cabo ele vem aí vestir a camisa 10 quem sabe do Vasco da Gama como Bertinho Benita e saiu o Vasco está sem um meio campo ele é um meio armador de origem e o Chico pode ser sim muito provavelmente que seja esse jogador no clube de regatas Vasco da Gama e com relação ao Morato o Morato que está sendo especulado há muito tempo dentro do Vasco muito provavelmente que nessa semana seja de fato oficializada a contratação do jogador o Red Bull Bragantino já liberou o Morato o Morato inclusive já estava sendo esperado nesses próximos dias no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama porém tivemos notícias que houve aí houveram aliás contratempos durante aí nessa negociação fazendo com que a situação ainda não tenha sido efetuada em definitivo mas aí muito provavelmente que esses contratempos irão ser superados e aí o Morato vem a vestir a camisa do Vasco também até o final do ano de 2022 o Vasco aguarda aí o jogador no Rio de Janeiro para fazer ali os exames médicos e assinar de vez o contrato com o Vasco então muito provavelmente que nessa semana teremos mais reforços isso é certo mas que deles aí o Chico o Morato e o Paulinho Boia sejam os três confirmados já somente aguardar para que eles venham vestir as camisas do Vasco da Gama e agora vamos falar sobre política no Vasco tivemos a notícia infelizmente que na semana passada a sede náutica a sede aliás do calabouço do Vasco da Gama foi fechada também ali o local de fundação do clube foi fechado igualmente e 186 funcionários foram demitidos segundo essa atual administração do Vasco por motivos financeiros e ontem ali sócios do Vasco da Gama Beneméritos e diversos outros escreveram uma carta de reclamação repúdio e protesto a essa atual diretoria perguntando por que do fechamento ali da sede do calabouço do Vasco um local muito utilizado por esses sócios por esses grandes Beneméritos Beneméritos sócios de diversos tipos que frequentam continuamente regularmente a sede do calabouço do Vasco onde tem piscina campos de futebol restaurante é definitivamente um clube ali onde sócios podem aproveitar e ter um possível lazer ali com a sua família com os seus filhos infelizmente a sede foi fechada até o momento o motivo segundo ali essa atual administração essa atual diretoria do clube foi por conta de déficits financeiros que estão acontecendo dentro do Vasco porém nada além disso e essa em nota em protesto esses sócios querem saber o porquê até quando vai ficar fechado querem saber definitivamente o motivo original para o fechamento ali do clube a sede do calabouço até mesmo porque a loja oficial que tem dentro do clube está aberta então não tem muita lógica o que está acontecendo inclusive a diretoria falou que iria fazer reformas dentro do clube nesse período então se fosse por conta de déficit financeiro como iriam fazer reformas aliás dentro da sede do calabouço então é muita conversa fora é muita conversa enrolada então definitivamente eles querem saber o motivo que tem que sim ter uma abertura maior da própria direção do Vasco da Gama explicando o que está acontecendo o motivo de fechamento então um protesto feito por sócios beneméritos e diversas outras pessoas que tem um nome muito influente e forte dentro do nosso gigante da colina e além disso ontem tivemos a notícia também que o Antônio Peralta o atual presidente do conselho de beneméritos do Vasco da Gama retirou momentaneamente a sua ação da justiça uma ação a ele que ele entrou ainda na época se não me engano do Roberto Dinamite ou de Eurico Miranda cobrando 2,5 milhões reais ele ao lado de outros beneméritos do clube referentes a empréstimos que fizeram ao Vasco da Gama e aí na semana passada a justiça penhorou 2,5 milhões referentes a essa dívida cobrada por Antônio Peralta porém acredito que por conta desse momento passado pelo Vasco da Gama a consciência de certa forma pesou e ele voltou atrás cancelando momentaneamente a ação não querendo receber esse dinheiro pelo menos nesse momento que o Vasco passa então o Antônio Peralta retirou não vai receber os 2,5 milhões a ação ali não está mais penhorada esperamos que o senhor Jorge Salgado caso não tenha recebido ainda os seus 8 milhões 7 milhões não sei quanto ele tem que receber do Vasco exatamente mas que ele siga ali as mesmas atitudes do Antônio Peralta com relação a isso espere um pouco para receber o seu dinheiro do clube por conta desse momento ruim que o Vasco passa siga ali a mesma atitude do Peralta e segure não recebam não venha para o Vasco somente para receber dinheiro que o Vasco está cansado de presidentes que tomem essa atitude de entrar no clube somente para pegar dívidas atrasadas pegar dinheiro e sair numa situação muito tranquila e até mesmo melhor financeiramente mas rapaziada esse foi o vídeo se você curtiu eu vou pedir para você deixar o seu like se inscrever no canal eu estou na meta de bater os 25 mil inscritos falta muito pouco então vou pedir a sua ajuda com relação a isso também vou te chamar para participar do meu grupo lá no Telegram um grupo novo de inscritos você não precisa pagar nada está aqui o link na descrição então chega lá vamos trocar uma ideia eu estou tem poucas pessoas ainda lá no grupo então vamos conversar vamos falar de Vasco link aqui na descrição no grupo no Telegram vai ser muito maneiro eu tenho certeza absoluta então mas muito obrigado mais uma vez por você ter assistido esse vídeo um grande abraço uma boa tarde como eu sempre falo e tenho que falar em todo vídeo saudações vascaínais e aí e aí